As Armas da Persuasão, livro de Robert Cialdini. Vá direto à essência do livro por Valéria Hora. Este livro, ele é escrito a partir de toda uma experiência do autor Robert, a todo um embasamento, uma fundamentação teórica com aplicabilidade. Assim, logo no primeiro capítulo, ele já deixa claro o que ele chama de Armas de Influência. É importante saber que ele trabalha muito com aspecto emocional e sentimental. Por isso, a expressão gatilho emocional é muito importante e usada ao longo do seu livro. Ao longo de nossa jornada, nas relações sociais, fomos aprendendo a convencer e persuadir um ao outro. Muitas vezes, respondemos a uma situação de forma tão automática. E isso porque tendemos a poupar energia. Na verdade, o nosso corpo gosta mesmo é de sofar. Então, criamos, sem perceber, gatilhos, atalhos que vão nos poupar energia para uma próxima situação. É por isso que temos que ficar muito atentos para não cairmos nas armadilhas que muitas vezes já estamos automáticos a aceitar. Por isso, este livro, além de ensinar a usar a persuasão, também nos ensina a nos defender. Ele comenta que os padrões de comportamento automático, eles tendem a ser desencadeados por uma característica isolada das informações pertinentes à situação. Estas, muitas vezes, podem se mostrar valiosas, permitindo ao indivíduo decidir por uma linha de ação correta sem ter que analisar de forma minuciosa as informações da situação. Isso pode gerar eficiência e economia. Por outro lado, como já foi colocado, pode ocorrer erros tolos, gostosos, desse efeito de reação. Podemos nos deixar influenciar sem questionar, respondendo a um estímulo de forma automática. Eis aí o perigo. Por isso, ele propõe, em cada final de capítulo, uma série de situações para desenvolvermos o nosso pensamento crítico e sairmos daquele efeito automático. É o que também pode ser chamado de hipnose, o ritmo hipnótico. Então, aqui no capítulo 1, ele propõe a seguinte problemática para refletirmos. Vamos supor que você fosse um advogado representando uma mulher que quebrou a perna numa loja de departamentos. E esta está processando a loja em 100 mil dólares por perdas e danos. Com seus conhecimentos sobre o contraste perceptivo, o que você poderia fazer durante a negociação para que o valor pretendido seja visto como uma idealização razoável ou até mesmo baixa? Veja, tudo é uma questão de comparação de situação. Quando ele fala aqui de situação por contraste, vamos supor que em um acidente onde muitas pessoas morreram e você foi um dos poucos sobreviventes, você ficou com um trauma na perna ou, por exemplo, quebrou a perna. Certamente, você vai se sentir, entre aspas, no lucro, uma vez que muitas pessoas perderam a sua vida e você apenas teve uma lesão na perna. Isso é uma situação de contraste. Em uma outra situação, você que estava em uma loja apenas para adquirir um produto e se acidentou, quebrando a sua perna. E esse quebrar a perna o impede de exercer suas funções normais. Impede até mesmo de você ganhar o sustento do dia a dia da sua família. Isso já muda de figura. Então, é a partir dessa premissa que ele pede para que nós pensemos a respeito dessa situação. Capítulo 2, ele já vai nos apresentar a primeira arma de persuasão. Como que podemos persuadir alguém, levar o outro a fazer algo que nós queiramos? Uma das premissas é a reciprocidade. Uma das normas mais generalizadas e básicas da cultura humana está corporificada na regra da reciprocidade. Ela requer que uma pessoa tente retribuir na mesma moeda que a outra pessoa lhe forneceu. Uma tática apreciável e rendável de certos profissionais da persuasão é dar algo antes de pedir o favor como retribuição. Entretanto, a reciprocidade pode desencadear trocas desiguais. Para se livrar da sensação desagradável de dívida, um indivíduo muitas vezes concordará com um pedido de favor substancialmente maior do que aquele que recebeu. Por isso, é importante ficar atento para não reagir a pressões da reciprocidade. Pode ser, se aceitar favores ou concessões iniciais com boa fé, mas tem que estar pronto para redefini-los fazendo as análises precisas e não aceitarmos assim de forma automática. O autor nos apresenta um exemplo muito apropriado. Ele fala de uma moça que estava no estacionamento tentando fazer o carro pegar e o carro não pegava. Ela tentou, bateu a chave uma, três, quatro, cinco vezes. Eis que aparece o rapaz, faz ali uma chupeta e consegue fazer seu carro ligar. Ela fica toda feliz, aliviada com o seu compromisso e diz que quando ele precisasse, em qualquer momento, ela retribuiria o favor. E eis que esse dia chegou. Ele bate lá no seu apartamento e pede o seu carro emprestado. Ela, com esse instinto aí de reciprocidade, emprestou o carro. Mas, ele o devolveu destruído. Ele era menor de idade, não tinha prática na direção, nem a responsabilidade. Por isso, o autor, ele nos chama a atenção para a gente redefinir essa questão da retribuição. Redefinir. A gente pode aceitar, sim, o favor, a concessão, de com boa fé, mas é preciso também observar de que forma vamos estar devolvendo este favor. Redefinir. Pensar, analisar. Se não, vamos ser presas fáceis e não vamos analisar a situação. Assim, além de prejudicar a nós, vamos também estar prejudicando o outro. Então, fundamental aqui, em qualquer outra situação, é sempre questionarmos. Existe uma outra maneira de retribuir? Quais concessões, quais maneiras posso redefinir isso para minimizar, por exemplo, algum tipo de perigo, risco? Quais perguntas devo fazer? Então, ele fala para nós fugirmos da automação, do automático. Não simplesmente retribuir sem pensar. Estarmos presentes e pensarmos. E quando formos usar essa norma da reciprocidade, também sermos sensíveis, sermos honestos, porque muitas vezes nós, mais para frente, seremos a vítima. Pode ser que, da primeira vez, nós usemos e consigamos o que queremos, mas a credibilidade, a honestidade, se preocupar verdadeiramente com o outro, são posturas essenciais e que, a longo prazo, realmente funcionam muito mais. Capítulo 3, ele nos apresenta a segunda arma da persuasão. Então, se a primeira arma é agirmos com reciprocidade, sempre atribuirmos algo de valor para, então, oferecermos algo ou pedirmos algo, aqui, a lei chama-se coerência. Temos a tendência de desejarmos a coerência, seja entre palavras, crenças, atitudes e ações. Por três motivos. A coerência pessoal é altamente valorizada pela sociedade. A conduta coerente proporciona uma abordagem benéfica à vida cotidiana. E terceiro, uma orientação coerente proporciona um atalho valioso em meio à complexidade da existência moderna. Muitas vezes, estamos conversando com alguém que nos diz sim, verbalmente, mas ela balança não com a cabeça. Pode ser que nós, conscientemente, não percebemos isso. Mas o nosso inconsciente capta isso. E, de alguma forma, ficamos inquietos com a resposta da pessoa. Por quê? Porque temos a tendência de buscar a coerência. Dentro do domínio da persuasão, o segredo é assegurar um compromisso inicial. Após tomarem uma posição, as pessoas ficam mais dispostas a concordar com pedidos que sejam compatíveis com o seu compromisso anterior. Desse modo, muitos profissionais da persuasão tentam induzir as pessoas a assumirem uma posição inicial que seja condizente com uma conduta que, mais tarde, pedirão a elas. Nem todos os compromissos são igualmente eficazes, porém, em produzir ações coerentes no futuro. Para reconhecermos e resistirmos à influência indevida das pressões por coerência em nossas decisões de consentimentos, devemos dar ouvidos aos sinais oriundos de dois lugares dentro de nós. O estômago e o fundo do coração. Os sinais do estômago aparecem quando percebemos que o compromisso e coerência estão nos pressionando a concordar com pedidos que sabemos que não queremos satisfazer. Sob essas circunstâncias, é melhor explicar ao solicitante que o consentimento consistiria em uma forma de coerência insensata em que preferimos não nos engajar. Os sinais do fundo do coração são diferentes. Sua aplicação ideal é quando não estão claros para nós que um compromisso inicial era equivocado. Aqui, devemos fazer a pergunta crucial. Sabendo o que eu sei agora, se eu pudesse voltar no tempo, assumiria o mesmo compromisso? Concentre-se na primeira coisa que sentir. E para ficar mais clara essa questão da coerência, eis o que o autor nos propõe a refletir. Imagine que você esteja desmotivado para estudar para uma prova importante daqui a menos de uma semana. Explorando seu compromisso do processo de compromisso, descreva o que você faria para se encorajar a estudar o tempo necessário. Explique por que as ações que você escolheu deverão funcionar. Ou seja, é sempre importante você ter um pensamento a curto, médio e longo prazo. E se preciso for mudar de ideia, mude de ideia. Faça uma análise geral. Não tenha medo. Capítulo 4. Próxima arma de persuasão. A aprovação social. Com frequência, imaginamos adolescentes como rebeldes com ideias próprias. É importante reconhecer, porém, que normalmente isso se aplica apenas em relação aos pais. Porque quando eles estão no meio de outros adolescentes, de outros semelhantes a eles, eles se sujeitam em massa ao que é dita a aprovação social. Eis aqui uma outra arma de persuasão. O ser humano, ele tem uma necessidade de aprovação social. E quando você não se importa com a aprovação social, dificilmente você cai nessa armadilha. Mas, você pode se valer dessa aprovação social para você melhor posicionar seus produtos e seus serviços. A aprovação social, ela parte do princípio de observarmos o que as outras pessoas estão acreditando ou o que estão fazendo para, então, decidirmos em que acreditar ou como agir. Quem aqui, antes de comprar algum produto, não foi, por exemplo, em algum site como Reclame Aqui. Para observar se existia alguma reclamação. A gente observar a reputação, o perfil daquele vendedor, são fundamentais e, certamente, nos impulsionam a decidir ou não pela compra. Tomarmos esses devidos cuidados ao que falo nas redes sociais. observar a positividade, as estrelinhas do nosso serviço, certamente, vão ser cartões importantes para impulsionar a decisão do outro para a aquisição de algum produto nosso ou de algum serviço. Esse princípio, ele é mais influente sob duas condições. Primeiro, quando as pessoas estão inseguras ou a situação, ela é ambígua. Então, vai procurar uma forma para se sentir mais segura antes de se fazer o negócio. Elas têm mais tendência a prestar atenção nas ações dos outros e a aceitá-las como corretas. Outra situação, as pessoas tendem a seguir a liderança de outras pessoas semelhantes. Daí, o porquê de muitos jovens, adolescentes, sofrerem influência de outros semelhantes a ele. As recomendações para reduzir a nossa suscetibilidade à aprovação social equivocada incluem estimular uma sensibilidade a indícios claramente forjados de que outras pessoas semelhantes estão fazendo e o reconhecimento de que as ações de nossos semelhantes não devem formar a única base de nossas decisões. Questionar-se, olhar outros grupos, ter outros pontos de vista são necessários para nós não cairmos nas armadilhas da aprovação social. Pensamento crítico. Eis o que o autor nos apresenta para desenvolvermos nossa criticidade. Descreva uma situação do seu passado em que você tenha sido induzido ao consentimento por alguém que manipulou a princípio da aprovação social. Hoje, como você enfrentaria uma situação semelhante? Próxima arma da persuasão a afeição. Eis aqui uma frase que bem caracteriza esta arma dita por Clarence Darrell. A tarefa primordial de um advogado de acusação é fazer com que o corpo de jurados goste de ser o cliente. Exatamente. Gostar do outro. Afeiçoar-se o outro. Eis aí uma arma de persuasão. As pessoas elas preferem dizer sim a indivíduos que conhecem e de quem gostam. Reconhecendo essa regra os profissionais da persuasão costumam aumentar sua eficácia enfatizando diversos fatores que aumentam a sua atratividade e a sua aceitação. É por isso que muitos artistas que muitos atletas fazem comerciais porque eles são figuras conhecidas nossas e certamente já é um bom caminho para aceitarmos o produto ou serviço veiculado na propaganda. Uma outra arma também dessa gama de afeição é a questão do aspecto físico da aparência. A atratividade física parece gerar um efeito auréolo que se estende a impressões favoráveis sobre outros traços como talento gentileza e inteligência. Nós observamos que a maioria das propagandas tem-se o que? modelos pessoas consideradas muito bonitas atrativas e as suas qualidades físicas parece que se estende ao produto que estão anunciando. Como resultado pessoas atraentes são mais persuasivas tanto para conseguir o que pedem quanto para mudar as atitudes dos outros. Podemos não concordar mas basta olharmos capas de revistas e as propagandas que veremos que isso se repete há décadas e décadas. Um segundo fator que influencia a afeição é o consentimento é a semelhança. Quando nos identificamos com o vendedor com algum traço com uma personagem tendemos a aceitar e falar mais sim. Nós gostamos de pessoas que sejam iguais a nós que estamos mais dispostos a dizer sim aos seus pedidos muitas vezes de forma impensadas. Outro fator que produz a afeição são os elogios. Embora o tiro possa sair pela culatra quando exagerados os elogios costumam aumentar a afeição e portanto a anuência. Então eis aqui três grandes armas a atração física a aparência física se identificar com o outro e elogiar se você elogia algo ou alguém antes de pedir alguma coisa já tem um bom caminho andado eis aí algumas táticas de persuasão. O aumento da familiaridade por meio do contato repetido com uma pessoa ou objeto é outro fator que costuma promover a afeição e mais ainda se essa experiência for positiva uma estratégia bastante eficaz para reduzir o efeito indesejado da afeição para você não cair nesses gatilhos emocionais sobre as decisões de anuência exige uma sensibilidade especial a experiência de gostar de um solicitante mais do que devia ao reconhecermos esse fato devemos recuar da interação social separar mentalmente o solicitante de sua oferta e tomar uma decisão de consentimento com base apenas nos méritos da oferta muitas vezes aceitamos uma oferta não pelo produto em si mas pela pessoa e que tal fazermos perguntas e darmos outras oportunidades vamos ampliar as possibilidades pensamento crítico sobre isso uma situação para desenvolvermos mais a criticidade suponha que você quisesse que a pessoa sentada ao seu lado na sala de aula gostasse mais de você usando os fatores discutidos nesse capítulo descreva como você planejaria seu próximo encontro para alcançar seu objetivo você usaria a atratividade física você usaria a semelhança a familiaridade ou o elogio quais dessas táticas você usaria capítulo 6 outra arma de persuasão é a autoridade eis aqui algo muito usado nas propagandas por exemplo nas propagandas de creme dental não é raro vermos dentistas fazendo a propaganda por quê? porque eles são especialistas quem melhor do que um dentista que cuida da nossa saúde bocal para falar sobre um bom creme dental eis que o dentista é uma autoridade existe uma tendência a obedecer as autoridades legitimadas reconhecidas e isto é fortalecido por práticas de socialização sistemáticas concebidas para infundir nos membros da sociedade a percepção que essa obediência constitui a conduta correta entretanto é preciso tomar cuidado porque muitas vezes as autoridades também são suscetíveis a erros e podemos questionar as autoridades sim eis o que ele fala para nos defendermos além disso obedecer as prescrições de autoridades genuínas costuma ser benéfico é o que se propaga por causa dos altos níveis de conhecimento sabedoria e poder que esses indivíduos geralmente detêm por essas razões a deferência a autoridades pode ocorrer de forma impensada como um tipo de atalho na tomada das decisões opa quem disse isso foi o doutor quem disse isso foi aquele especialista foi aquele professor foi aquele padre aquele pastor então é incontestável a gente acaba decidindo e acolhendo a decisão e existe uma tendência preocupante em reagir automaticamente a meros símbolos de autoridade e não ao seu conteúdo muitas vezes o que dá autoridade ao outro é um carro uma vestimenta e não nos atemos ao conteúdo em si focamos apenas no estereótipo podemos nos defender dos efeitos maléficos da influência da autoridade fazendo duas perguntas esta autoridade é mesmo especialista? temos certeza de que o especialista é honesto? a primeira pergunta desvia nossa atenção dos símbolos e nos conduz a prova de posição de autoridade a segunda nos aconselha a considerar não apenas os conhecimentos do especialista na situação mas também na sua confiabilidade a respeito dessa segunda consideração devemos estar alertas para a tática de aumento da confiança que as pessoas primeiro fornecem algum dado ligeiramente negativo para si mesmas mediante essa estratégia elas criam uma percepção de honestidade que faz toda a informação subsequente parecer mais convincente aos observadores por isso a importância de realmente questionarmos de realmente olharmos outras possibilidades de não reagirmos de forma automática pensamento crítico sobre isso em sua opinião por que a relação entre tamanho e status se desenvolveu tanto na sociedade humana você vê algum motivo para essa relação mudar no futuro em caso positivo por meio de quais processos capítulo 7 a última arma da persuasão comentada e a mais poderosa segundo vários especialistas e segundo Robert a escassez o sentimento de perda ninguém quer perder nada a gente quer ganhar mas perder não e uma frase que bem representa este capítulo é para amar qualquer coisa basta perceber que ela pode ser perdida quando desenvolvemos um conceito para vender um produto ou um serviço em cima da escassez vamos chegar mais rápido ao outro para persuadi-lo vamos trabalhar diretamente ao seu sentimento as suas emoções as pessoas atribuem mais valor a oportunidades quando estão quando essas estão menos disponíveis quando você fala tem apenas uma unidade a pessoa já vai opa eu aqui vou querer comprar só tem uma o uso desse princípio para o lucro pode ser visto em técnicas de persuasão como as táticas da quantidade limitada e do prazo opa último dia para você adquirir nas quais tentam nos convencer de que o acesso ao que oferecem é restrito pela quantidade ou pelo tempo então quando você restringe a quantidade ou tempo isso ativa um gatilho na pessoa e ela se sente mais inclinada a dizer-se a sua promoção pesquisas indicam que o ato de limitar o acesso a uma mensagem aumenta o desejo dos indivíduos de recebê-la e os torna mais favoráveis a ela é aquela velha frase que o pessoal fala que proibido é melhor então essa descoberta de que informações limitadas são mais persuasivas parece a mais surpreendente no caso da censura esse efeito ocorre mesmo quando a mensagem não foi recebida quando uma mensagem é recebida será mais eficaz se for percebida como informação privilegiada quando você fala que ele vai receber informações privilegiadas ou que é proibido tal assunto instiga mais o outro a querer saber a querer interagir com isso o princípio da escassez é mais eficaz sob duas condições otimizadoras a primeira itens escassos aumentam de valor se recém escasseados ou seja valorizamos as coisas que se tornam recentemente limitadas mais do que as que elas que sempre foram limitadas segundo somos mais atraídos por recursos escassos quando competimos por eles com outros e há duas idades mais tendenciosas a essa questão da proibição e que nos instiga a querer a idade dos dois anos a criança e o adolescente quando você mais proíbe parece que mais ele quer parece que ele mais fica instigado a isso e é difícil nos proteger cognitivamente contra as pressões da escassez por conta do seu poder de despertar emoções que dificultam o pensamento racional é só lembrarmos do início da quarentena as pessoas foram correndo ao supermercado as pessoas armazenaram bastante o que? álcool em gel foi uma corrida desenfreada é aquele sentimento de escassez como defesa podemos tentar ficar alertas para esse frenesí de excitação em situações envolvendo a escassez uma vez alertados seremos capazes de tomar medidas para alcamar acalmar a empolgação e avaliar os méritos da oportunidade perguntando-nos por que a queremos tanto percebe-se assim que atrás de qualquer gatilho para a nossa defesa está fugirmos da reação automática é sempre estarmos cientes do que realmente queremos do que precisamos realmente pensamento crítico eis aqui uma forma para desenvolvermos essa criticidade quanto a essa escassez o poeta Ovidio disse as coisas fáceis ninguém quer mas o que é proibido é tentador explique seus sentidos em termos psicológicos último capítulo do livro ele faz um apanhado geral e dá as suas últimas diretrizes capítulo 8 influência instantânea o autor nos mostra que realmente estamos vivendo uma situação tão diferente somos bombardeados por informações e tecnologias são muitas informações são múltiplas escolhas de tal forma que temos que rever a nossa tomada de decisão pensarmos mais porque a mutabilidade o ritmo acelerado da vida moderna com frequência nos privam das condições apropriadas para uma análise cuidadosa de todos os prós e contras cada vez mais somos forçados a recorrer a outra abordagem de tomada de decisões uma abordagem de atalho que a decisão de consentir concordar acreditar ou comprar é tomada com base numa única informação geralmente confiável os mais populares desses ativadores únicos da anuência são aqueles já descritos e comentados aqui são compromissos oportunidade de reciprocidade o comportamento complacente de pessoas semelhantes sentimento de afeição ou amizade ordens de autoridade e a esquecer e a escassez de informações é aquela velha frase negócios amizades a parte os negócios amizades a parte os profissionais da persuasão que empreguem nos seus pedidos com algum desencadeador da influência tem mais chance de sucesso certamente se você se valer dessas armas aqui comentada como a semelhança a atratividade física o elogio a reciprocidade você obterá sucesso sem dúvida ele só se torna exploratório quando o desencadeador não é um aspecto natural da situação mas algo forjado quando você faz isso forjando ou quando você faz isso com segundas intenções apenas pra você sair ganhando então aqui o autor chama atenção pra essa preocupante quando não somos honestos e queremos apenas manipular o outro foram apresentados armas de persuasão e essas armas elas podem usar para um aspecto tanto positivo quanto negativo depende da sua intenção porque a outra pessoa ela vai estar suscetível a outra pessoa assim como nós somos influenciados por gatilhos mentais no dia a dia cotidianamente para conservar o caráter benéfico da reação de atalho é importante se opor a essa falsificação por isso há uma pelo menos duas propostas aqui de pensamento crítico escolha três das armas de influências descritas neste livro discuta como cada arma poderia ser usada para aumentar o consentimento de forma exploratória e de forma não exploratória vejam que todas as armas aqui elas podem ser usadas tanto de forma benéfica como maléfica quando você escolhe uma delas e coloca ambas as possibilidades você vai estar aprendendo a usar e a se defender e para cada uma dessas três armas de influência descreva como você se defenderia caso a arma fosse usada contra você de forma exploratória recapitulando quais são as seis armas de persuasão primeira a reciprocidade você primeiro oferece você primeiro demonstra valor para depois pedir ou vender algo segunda arma compromisso e coerência entre palavras crenças e sabendo que a gente pode sim voltar e analisar e observar o conhecimento de hoje três terceira arma a aprovação social quando nós somos dependentes da aprovação social nós somos marionetes mas por outro lado também é importante observarmos o que estão falando sobre nós como que nossos produtos e serviços estão sendo avaliados quatro afeição relacionamento carisma cuidar da aparência da fisiologia buscar ter na sua equipe pessoas que de alguma forma se semelham com a persona com o perfil do público que você procurar atingir essa representatividade é importante para que o outro se reconheça em alguém da sua equipe quinta arma autoridade quando você coloca alguém com autoridade para falar do seu produto isso tem muito mais valia no entanto é preciso também estar atento e questionarmos a validade e a confiabilidade dessa autoridade pois todos nós estamos suscetíveis vulneráveis a erros e a sexta e mais poderosa lei que é da escassez está acabando é oferta últimos dias são palavras e expressões que ativam o querer comprar o querer consumir do outro e em todas essas armas é importante que usemos e pensemos com cautela que busquemos a credibilidade que sejamos sensíveis que busquemos caminhos mais criativos que aprendamos a fazer perguntas a questionar nós mesmos estarmos em plenitude presentes no aqui e no agora para não fugirmos a detalhes a situação e escaparmos do automatismo da vida moderna e a última é realmente nos preocuparmos com o outro e não apenas sermos meros manipuladores eis um livro muito importante tanto para aprender a usar como para aprender a se defender ok na descrição do vídeo vou deixar aqui esse material para você explorar e usar melhor ok até a próxima leitura um abraço Valéria Hora a próxima leitura Obrigado.